A gente vai me dar um compromisso Eu quero saber que a gente tem que fazer isso Eu posso ouvir a mão Eu quero saber isso Eu sei que eu sei que o quadro Eu posso estar aqui Eu vou arrematar aqui Porque o cara que me atendeu ali Disse que o problema não é do Não é do 135, o problema é do INSS Tem ninguém aqui para me atender Tem, olha Tem ninguém aqui para me atender O vigilante, coitado, não pode me dar um comprovante O vigilante não pode me dar um comprovante Não tem ninguém que resolva aqui na agência Quem é que vai, eu vou responder isso com quem Quem é, tem ninguém aqui na agência É dentro do horário de atendimento Está dentro do horário Está dentro do horário, aproveita Filma aquela placa caída ali no céu ali também Filma aquela placa ali, o INSS está daquele jeito A placa do INSS no chão ali É uma vergonha Tem uma placa caída aqui no chão também, pô Isso aqui A placa do INSS no chão, na pista praticamente Vamos lá Tchau, tchau.